Então aqui é a Ikea Ilha de Ibiza e a gente está indo para uma ilherzinha aqui na frente que chama Tagomago para dar uma olhada numa praia que a gente viu bem legal Ilha Tagomago, de longe parecia uma pedra e a gente achou bem feio, mas chegando perto é lindo e a água é muito transparente Decidimos não ancorar por causa da grama Aqui tem essa grama que chama Posidone, a gente mergulhou, é uma grama enorme no fundo do mar que é onde se reproduzem os peixes, então o pessoal aqui tem um programa de preservação E aí aqui tem muita grama e não tem onde a gente ancorar se não for por cima da grama Então apesar de não ser proibido, a gente resolveu não ancorar por causa da grama E olha a pena porque parece muito lindo lá perto A gente vai ver quanto de água o nosso watermaker está fazendo Cronômetro Mostra aí saindo a aguinha, água doce É... De já Pera aí Cronômetro Posso ir? De já De já De já Quanto que dá na hora Duas vezes 60 120 É... não tá certo 120 litros de água por hora em média Tá saindo mais ou menos isso Tá muito bom Não tá salobra não, só É, não tá salobra, só o gosto não é muito bom Mas não é salobra Então a gente tá indo agora pra Ibiza de volta Voltando pra Ilha de Ibiza Pra... Cala de São Vicente É uma cala onde tem mais prédio, mais hotel, assim Pra gente ver se a gente consegue um chip Pro... Pro iPad Pra... Pra gente precisa de dados pra meteorologia Vamos ver se a gente encontra lá Música Tá achando que vida de velejador é puro glamour? Não é bem assim Ah, meu Deus É muito glamour Música 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 Vou prender isso lá atrás, então pode ajeitar agora Tentativa número 7000 de tentar abrir a Code Zero Música Quantas tentativas depois foi? Algumas Algumas? É um processo de aprendizado Duro Trabalhoso Música 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 Que linda aqui de Ibiza Essa aqui é a Cala Fortinax A gente está na Cala do lado Ontem quando a gente veio se olhar lá no mar Tem uma parte que é escura e uma parte que é bem clarinha como uma piscina Na parte que é escura tem a grama E ontem a gente não conseguiu a grama Porque só tinha lugar na grama Então a gente ficou na praia lá na parte do lado Porque quentinha é lugar pra ancoragem E aqui a praia é linda e parece uma piscina Então eu entro na água É quentinha, transparente, é linda Música Música Então a gente está aqui ó Portinax São vários bracinhos Então a gente está nessa daqui E a gente Essa aqui é onde a gente está E aqui do lado é onde a gente está ancorado E isso tudo é Ibiza Só que está tudo errado Não? É, na verdade a gente está aqui agora E o barco está ancorado aqui Na Chuclar? Isso, exatamente Chuclar? Não Ah, não Então eu vou falar de novo Fala Música Música Aqui na Ancorá a gente descobriu que tem muito peixe E que nem em Paraty esses peixes gostam de comer pão Música Ele molhou Eles são azuis Será que eles são azuis? Olha que maciez o pão É muito macio Esse pão novinho para os peixes Olha Olha que esganado A boca Ui, tu viu que bonito? Azulzinho Sim Olha Eles são meio violentos Curicídulos Música Música Essa água saindo ali É a água do watermaker A gente colocou o watermaker para funcionar, para produzir água Então de toda a água que passa por ele Só 20% é aproveitado O resto tudo é descartada E sai por ali Então aquilo ali é água salgada que não foi usada para produzir água doce Terminada prática Tá um dia lindo Barulhinhos Cigarros Então eu pratico todo dia de manhã yoga E às vezes é bem difícil Apesar de parecer calminho Aqui entra um suel bem grandinho Então Hoje, por exemplo Eu tive um pouco de dificuldade Assim, de postura de equilíbrio Mas faz parte, né? Eu A gente olha e imagina que o legal é praticar lá na frente No barco, né? Nas canoas ali em cima Realmente é bem bacana Aquele visual é legal pra caramba Mas ali é bem mais instável A canoa não é O piso não é bem retinho, né? E o melhor lugar é aqui atrás, onde eu pratico Apesar de não ser, às vezes, tão gostoso Porque é mais fechado Mas é mais estável E todas as manhãs O piso, o chão Ele amanhece totalmente molhado Então eu tenho que colocar um outro tapete embaixo Pra colocar o meu Porque o chão tá molhado Até que eu fica molhada de sereno De maresia, não sei Então esse aqui é o nosso armário mais fechadinho Onde a gente deixa as coisas Que a gente não... Nosso estoque, assim Vamos dizer E agora a gente foi abrir E tinha um vinho aberto Tinha um vinho vazando Molhou tudo A gente teve que limpar todo o armário Um vinho fechado que vazou Não sei como Então estamos limpando aqui Já aproveitamos pra pegar mais umas coisinhas Que... A gente vai precisar Porque aqui não tem nada O mercado aqui é minúsculo Não tem muita coisa Não tem praticamente nada de comida Vou limpar mais um pouquinho do limo Com o casco Bom trabalho Baixo do bar Pronto, terminei Agora vou ter a nossa granja Pronto, terminei A gente vai precisar E aqui, então Está pronto Pronto, terminei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto